Olá pessoal, hoje quero fazer um produto super poderoso para limpeza de roupas. Esse produto tem o poder O2, que é o poder da oxigenada, que vai limpar 100% das suas roupas. A viscosidade vocês podem ver, está bem grossa, esse produto não é adicionado a água, por isso que deixa ele assim. Então veja agora o nosso vídeo passo a passo, como fazer esse produto poderoso para limpeza de roupas. Peço para você que não é inscrito, se inscreva, que toda semana eu estou postando novos vídeos. E peço também para vocês deixarem o like aí no final do vídeo. Pessoal, só antes de eu mostrar para vocês como que faz esse produto maravilhoso aqui, para limpeza das roupas. Peço para vocês, depois que verem esse vídeo aqui, verem lá no nosso canal também como que faz o sabão em pó. Eu fiz esse sabão em pó aqui, não precisei ralar sabão nenhum, só usei os produtos para a fabricação dele mesmo. É o mesmo que tem no mercado, ok? Então deixa eu mostrar para vocês o que vão utilizar para fazer esse produto nosso com esse poder O2. Vocês vão precisar de dois frascos de água oxigenada, 40 volumes, caso você não tenha 40 pode fazer com um de 30, mas eu recomendo que seja 40 volumes, dois frascos. Um detergente, detergente também pode ser o detergente do mercado e qualquer cor. Eu estou usando esse amarelo porque é o único que eu tenho aqui no momento. E caso queira, vocês podem adicionar também uma essência da sua preferência, ok? Então basicamente vai só esses produtos, eu não vou adicionar água, fica ao critério de vocês. Caso queira, vocês podem adicionar mais 50 ml de água, ok? Então vamos misturar agora os dois aqui e mostrar para vocês como é bem simples de fazer esse produto. Pessoal, então eu vou mostrar a sequência correta para vocês fazerem esse produto com o poder O2 para a limpeza das roupas. Então primeiramente você adiciona um pouco da essência, a essência é gosto. Então eu vou fazer aqui 700 ml do produto, vou adicionar poucos ml aqui da essência, mas fica a critério de vocês, daí a quantidade que vocês vão adicionar, ok? Então agora na sequência a gente adiciona o detergente. Eu peço para quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Toda semana eu estou postando novos vídeos. Eu posto vídeo que realmente funciona e que vai ser bem útil para vocês utilizarem aí na casa de vocês. Então aqui a gente já adicionou detergente. Agora a gente adiciona água oxigenada. Então adicionamos uma primeiro. Como eu disse, caso você não tenha água oxigenada com 40 volumes, você pode adicionar uma de 30 volumes. Adicionamos a primeira, mexemos. Esse produto aqui é bem parecido com aquele que tem para vender no mercado, só que é a única diferença que ele sai bem mais barato. Então aqui a gente adicionou uma, agora vamos adicionar a outra. Quero pedir para vocês, pessoal, deixar o like aí no final do vídeo e compartilhe nas redes sociais, caso possa. Então aqui a gente já adicionou água oxigenada, mexemos um pouco. E o produto já pode ser embalado. Vocês viram que foi um vídeo bem curtinho, mas que a gente fez um produto bem eficaz para a remoção de manchas e para a limpeza geral da roupa. Esse produto aqui, ele tira aquele amarelo que fica na roupa, ele tira também o encardido, tem algumas roupas que ficam encardidas com o passar do tempo. Esse produto também remove. A utilização dele, você pode utilizar direto na roupa, você passa um pouquinho dele sobre a mancha que você quer. Você passa sobre a mancha que você quer e deixa uns 3 minutos mais ou menos no sol e depois retira essa roupa e lava normalmente com sabão em pó. Ou, caso prefira, você pode pegar 50ml dessa solução que a gente fez e colocar no tanque ou na máquina de lavar e misturar esse produto com a roupa e deixar bater até a limpeza total da roupa. Pessoal, então só para finalizar nosso vídeo, estou mostrando para vocês aqui em outro ângulo como ficou nosso produto com o poder O2. Dá para ver que ele ficou bem viscoso, visto que a gente não adicionou água. Mas, como eu disse já no vídeo, caso queira, vocês podem adicionar um pouco de água no produto, tá? Então, aqui ele já está finalizado, você já pode utilizar. As recomendações de uso, eu já disse também no vídeo. E peço, então, para você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Toda semana eu estou postando novos vídeos. E peço também para vocês deixarem o like no final do vídeo, ok? Caso possa, também acesse nosso site de fórmulas. Lá tem uma infinidade de fórmulas grátis que você poderá fazer aí em nossa casa, que é o site sóformulas.com, tá? Então, obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.